Pessoal, vamos falar sobre esse tweet que eu vi aqui do Senado Federal sobre essa lei maravilhosa que aprovaram em 2008 e que está valendo hoje. Você não pode exigir experiência superior a seis meses. Se você quiser uma pessoa experiente para trabalhar na sua empresa, você não pode exigir experiência maior do que seis meses. Porque realmente é um absurdo. Essas empresas ficam pedindo dois anos de experiência. Como assim? Não pode. Tem que ajudar o trabalhador, o Senado muito preocupado com o trabalhador. Quer ajudar o trabalhador. Vamos entender por que isso aqui é uma idiotice sem tamanho. Essa notícia não foi sugerida por ninguém, eu que trouxe aqui do Twitter. Mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, http2.2 barras ancap.su. E agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Pois bem, olha só. Eu concordo. É chato quando você está procurando vaga de emprego e vê um monte de vaga que exige enorme experiência. E você pensa, caramba, como é que eu vou fazer para conseguir minha primeira vaga de emprego? Essas empresas todas exigem uma enorme quantidade de experiência. E aí o político fala, eu vou resolver o seu problema. Eu vou proibir as empresas de exigirem experiência. Parece uma coisa boa, não parece uma coisa positiva. Agora está o brilho. Pronto, foi lá, é lei. Proibido a empresa exigir experiência. O que isso vai causar? Um monte de gente perdendo tempo à toa. Porque para para pensar. O cara que é um cara com quatro anos de experiência. Antes, ele botava lá no anúncio da vaga. Olha, quero contratar uma pessoa, fulano, x, assim, assim, assado, com quatro anos de experiência. Você, que só tem seis meses de experiência, você não ia nem mandar seu currículo. Porque você sabe que o cara quer alguém com muita experiência. Então, não precisa mandar seu currículo, você não vai perder seu tempo com isso. Agora, continua a mesma situação. O cara, a empresa, quer contratar alguém com quatro anos de experiência. O que ela vai fazer? Ela vai botar um anúncio dizendo que procura alguém com seis meses de experiência. Porque a lei obriga ela a fazer isso. A lei proíbe ela dizer que quer alguém com mais experiência. Ela tem que dizer que só quer seis meses de experiência. Aí, beleza. Um monte de gente que tem seis meses de experiência, que tem um ano de experiência, que tem dois anos de experiência. Um monte de gente vai mandar currículo, vai imprimir currículo, vai fazer entrevista, vai fazer não sei o que lá. Vai fazer um monte de coisa e não vai ser chamado. Porque, no final das contas, a empresa quer alguém com quatro anos. Então, daquelas pessoas todas que se aplicarem para aquela vaga de emprego, alguém que tenha quatro anos de experiência ou mais vai ser chamado para a vaga. O resto todo perdeu o seu tempo à toa. É o que eu falo. Essa ideia de que você resolve injustiças do mundo com lei é uma idiotice sem tamanho. Sim, o mundo é cheio de injustiças. Quem quer contratar um trabalhador quer contratar a pessoa mais qualificada possível. É direito dela exigir experiência das pessoas. Sim, isso é injusto com o pessoal mais jovem. É mais difícil eles conseguirem começar na carreira, porque se todo mundo exige muita experiência, é difícil você começar. Mas, a verdade é, uma lei não resolve essa injustiça. Ao contrário, o que acontece nessa coisa? Acaba um monte de gente mandando currículo, um monte de gente com falsa esperança de que vai conseguir um emprego, sendo que não vai conseguir um emprego, porque, na verdade, a empresa vai contratar só quem tiver mais experiência. Só que ela não pode dizer isso. Agora, o governo proibiu dela dizer que quer alguém com mais experiência. Ela tem que falar num anúncio que só pode, só exige experiência de seis meses. Mas, como o ato da contratação é discricionário, a empresa contrata quem ela quiser, ela não precisa contratar você, não precisa contratar ninguém. Aliás, toda relação de emprego é uma relação voluntária. E aí, se você também não quiser trabalhar em determinada empresa, é só você não trabalhar, não dizer não na relação de emprego. Se você já trabalha na empresa, você pode pedir demissão a qualquer momento. Relação de trabalho, relação de emprego é uma relação puramente voluntária. Dos dois lados, qualquer lado pode encerrar essa relação a hora que quiser. E aí, entra aquela máxima que eu falo sempre. Regra coercitiva sobre relação voluntária sempre vai ser paga pela parte mais fraca. Toda regra tem custo. Você sabe, não tem jeito. A regra tem um custo. Quando você impõe uma lei, a sociedade como um todo paga pra atender aquela lei. No mínimo, a empresa vai ter que ter contador pra fazer aquele acordo. No mínimo, vai ter que ter uma vigilância. Qualquer vai ter que mudar o padrão. Então, ou seja, toda lei tem um custo. Não interessa o que você pensa em termos de lei. Todas elas têm um custo. E quem é que paga esse custo? Se você faz uma lei dessas sobre uma relação voluntária, como é a relação de emprego. Ninguém é obrigado a contratar ninguém. Ninguém é obrigado a ser empregado por outra pessoa. Essa lei vai ser paga pela parte mais fraca. Quem for a parte mais fraca nessa história que geralmente é o empregado. Não sempre, tá? Em algumas áreas, em algumas profissões, o empregador é a parte mais fraca. Tem área que a busca por profissional é tão grande que quem dita as regras é o empregado. O empregador que fica chorando aí pra contratar as pessoas. Mas via de regra não é isso. Via de regra é o contrário. Tem um monte de gente querendo trabalhar pra maior parte das profissões, na maior parte dos casos. E poucas empresas querendo contratar. E aí você fica nessa situação. Quem é que paga o custo dessa regra idiota que o político fez? O empregado. Que é o empregado que vai imprimir o currículo dele. Vai mandar o currículo. Vai fazer sei lá o quê. Vai fazer entrevista e coisa e tal. Só pra chegar no final desse processo todo, ele vai falar Ah, é não. A gente contratou outra pessoa. Porque a gente queria... Lógico, a empresa não vai falar que contratou por causa da maior experiência. Ela não pode falar isso. Olha só a lei aqui. Tem a lei aqui, a lei 11.644 de 2008, assinada, lógico, pelo Lula, na época do Lula. Tarso Gerro era o ministro dos trabalhos. E olha só, Dias Toffoli era um subsidiário lá do Lula, na época, quando assinou essa lei. É o tipo da coisa que eu falo. E o pior que esse tipo de lei pega algumas pessoas. Tem gente que não para pra pensar na coisa. Acha que não. Não é realmente um absurdo essas empresas exigirem experiência. Não pode exigir experiência. Gente, isso não resolve nada. Obrigar a empresa a dizer que vai pedir que só quer seis meses de experiência não muda o fato que ela precisa de um profissional que tenha uma experiência X, que pode ser muito maior do que seis meses no final das contas. Então, o que essa lei faz, na verdade, é fazer o desempregado que está numa situação precária, que está numa situação ruim, ter que imprimir currículo, ter que ficar correndo atrás, e nunca conseguir um emprego, porque, na verdade, se as empresas pudessem ser claras no anúncio, ele já descartaria isso de cara. É o que eu falo. Quanto mais informação em qualquer situação, melhor. A policitação, que eles chamam, que é o ato de você oferecer alguma coisa para outra pessoa que queira fazer contrato contigo, nesse caso, quando você coloca um anúncio de emprego, é isso. Se você está oferecendo uma vaga de emprego, quem quiser assume, quem quiser faz o contrato contigo, ela tem que ter o maior número de informações possíveis. Uma outra situação que eu sempre critiquei aqui também, existe lei também que proíbe você dizer que quer contratar uma pessoa bonita ou uma pessoa magra. Aí você imagina, o cara é dono de uma academia, ele sabe que para uma academia pega muito mal ter uma recepcionista gorda. Assim, não tem nada a ver, problema nenhum com a pessoa ser gorda. Cada um é feliz do jeito que é. Eu sou gordo. Mas para uma academia pega mal, né? Fica parecendo que a pessoa, pô, você trabalha na academia e está gorda, aí não faz sentido. Então, geralmente, o cara da academia quer contratar alguém que esteja no shape. Só que ele não pode botar isso no anúncio, porque se ele botar isso é gordofobia, é racismo, é preconceito, não sei o que lá. Não, não é preconceito, não é nada. É porque ele precisa disso para a empresa dele. A empresa dele, o ramo que ele trabalha, precisa desse tipo de coisa. Aí tem lei que proíbe. Então, ele não pode anunciar dessa forma. Sabe o que acontece? Eles anunciam, só que querem contratar a recepcionista. Aí vai um monte de gordinha lá, vai um monte de gente barriguda lá, e essas pessoas levam o currículo e fazem o processo seletivo, mas não vão ser contratadas. Porque no final das contas, o cara vai ver as pessoas, vai ver, não, eu quero contratar aquela ali que é a magrinha, que é a que encaixa para o perfil. Se ele pudesse colocar isso no anúncio, seria melhor para todas as partes. Todo mundo ganha quando você tem mais informação sendo trocada nesse tipo de coisa. Mas, ao contrário, o político quer fingir que está resolvendo o problema. É fingir, porque não está resolvendo problema nenhum aqui. Ele está fingindo que está resolvendo o problema. A empresa, na hora de contratar, vai continuar contratando só gente que tenha a experiência necessária para o que ela precisa. Então, o político fingiu que resolveu o problema, e o pior é ver que tem alguns eleitores que caem nessa parada, que acham que não, eu gosto do meu político, porque o meu político resolveu o problema da experiência nas empresas. Agora, empresa nenhuma mais pode exigir mais do que seis meses de experiência. Olha só que coisa, né? É uma tristeza. Será que algum dia a população brasileira vai acordar e perceber a burrice que é isso? E porque, se você parar para pensar, isso aqui é uma burrice enorme. Mas, se você puxar essa linha da CLT, tudo que tem ali é uma idiotice sem tamanho. Nada ajuda o trabalhador na CLT. Do início ao fim, é só coisa ruim que tem ali. Se você parar para olhar com calma, tudo é isso. Porque, como é uma relação de emprego, uma relação voluntária, geralmente o patrão, que é a parte mais forte, empurra todos os custos da CLT para a parte mais fraca, que é o empregado. E pronto, o empregado acaba pagando todo o custo da CLT no final das contas. Quando o patrão não consegue fazer isso, ele tem que jogar isso para o custo do produto final. E é por isso que aqui no Brasil a gente tem a situação que tem um monte de gente ganhando mal para caramba. Todos os empregos aqui no Brasil pagam mal. E os produtos custam caro para caramba. Por quê? Porque a CLT rouba, nesse meio do caminho, uma fortuna enorme em dinheiro e em segurança jurídica. Eu fiz um vídeo sobre isso lá no Ancapsio Classic, chamado Sem Estado, Como Proteger o Trabalhador, em que eu falo cada uma das coisas da CLT, como é que isso no final das contas é tudo besteira. E é tudo pago pelo próprio trabalhador, não tem nenhuma vantagem ali para o trabalhador no final das contas. E é por isso também que a esquerda quer tanto acabar com o trabalho autônomo via aplicativo, porque as pessoas que começam a trabalhar com o aplicativo percebem que elas ganham muito mais. a coisa funcionam muito melhor do que com o CLT. E aí o pessoal começa a se questionar, né? Pô, na prática, realmente, essa CLT é só um monte de custo. Não tem nada de positivo ali, não tem direito nenhum na CLT. Só tem imposto, só tem custo ali, né? Enfim. Espero que um dia os brasileiros acordem para isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.